O governo Bolsonaro vai entrar na justiça agora, através da AGU, que é o que quer ir para o Supremo Tribunal Federal, para não dar internet para alunos da escola pública. Isso é um projeto que já foi aprovado aqui na Câmara dos Deputados. O Bolsonaro vetou, entende? E nós derrubamos o veto. Isso aqui é chegar aos estudantes de escola pública um ano e meio fora. É chegar à internet alunos e professores da escola pública. Isso é criminoso. O ministro da Educação veio aqui amanhã e nós vamos questioná-los sobre isso, porque tem outros fortes ainda na educação. Isso é governo Bolsonaro, contra a educação, contra a saúde pública.